Viu o DG caindo com o ferro? É normal, pô. Mano, rapaziada, tipo, o DG caiu com o ferro, vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu. O DG caiu com o ferro no time porque, ó, radiante é o elo mais alto do jogo. Quando você é radiante não tem mais pra onde você subir, certo? Tipo, se você tá radiante não tem um outro ranking pra você pegar. Você já chegou no fim. E quando você é ferro, é... Ferro 1, quando você é ferro 1, você já chegou no fim também. Não tem mais como você cair. Então, tipo, o DG caiu no time com o ferro porque ele tá radiante e os caras tavam ferro. Aí como os caras tavam ferro e ele tava radiante, nenhum dos dois tinha mais pra onde ir. Um não conseguia mais subir e o outro não conseguia mais descer. Aí a Riot pensou assim, caralho, mano, os dois chegaram no fim do game, mano. Um não consegue mais subir e o outro não consegue mais descer. Vamos botar eles no mesmo game. Estão no mesmo nível de jogo. Marcha. Aí foi basicamente...